Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e voltei com mais um vídeo do Conhecendo a nossa coleção de mangás. Dessa vez pra mostrar pra vocês o nosso manhá de Angry. Angry ele é um manhá, e pra quem ainda não sabe o que é um manhá, ele é um mangá, só que coreano e de leitura ocidental, dos autores Yo-Kun Won e Kim Jae-yeon, que foi lançado lá na Coreia no ano de 2003 e contou com 6 volumes. Aqui ele foi lançado pela editora Conrad e contou com 6 volumes também no ano de 2006. Pra quem não conhece a história, a gente segue o Sukton Min, que é um garoto órfão, porque ele morava com um irmão, e aí o irmão acabou ao que deu a entender, dando um fim ao seu sofrimento em sua vida. E aí ele acabou indo parar num orfanato e foi adotado por uma família que era dona de um dojo de judô. E aí ele começou a praticar judô nesse dojo e se tornou um dos melhores lutadores dali. E ele é aquele típico menino de shonen, que é aquele que não abaixa a cabeça pra ninguém, que sabe que ele quer sempre vencer as batalhas, ele quer sempre vencer todo mundo, e não importa quem é o oponente dele, mesmo que o oponente dele seja uma menina. Então ele encontra a Haseu, que é essa garota aqui da Kappa, e ele acaba derrotando ela durante uma batalha. E aí começa toda a história do manhá, que eles vão se relacionar, eles vão lutar, aí vai aparecer novos oponentes, novos rivais, e eles vão pra campeonato. É um manhá bem interessante porque ele tem essa carga emocional bem logo no começo, assim, e a gente já consegue perceber logo de cara quando um mangá, né, assim, quando uma história em quadrinho, ela é japonesa ou quando ela é coreana, né. Pelo próprio jeito dele desenhar e pelo próprio jeito da história em si, a gente percebe certos padrões no japonês e no coreano que é visível de você distinguir. Esse manhá, ele não teve uma versão adaptada, tá, ele só tem o manhá mesmo, então se você quiser comprar, eu acredito que você ainda ache pra comprar aqui, que ele foi na editora Conrad. E a história de como a gente adquiriu esse manhá foi bem na época em que a Conrad faliu, que tinha aquela grande, assim, tipo, tinha um sebo de mangás, que vendia lotes, né, dessas, assim, tipo, vários mangás da Conrad por um real, inclusive a gente comprou Slandan, que é aquela história da coleção de Slandan, que foi de lá também. Lá a gente comprou Angry também, e não comprou só uma coleção, mas comprou duas coleções, a gente comprou ele duas vezes. A que tá aqui é a coleção que ficou na casa do Jean, a outra coleção ficou na minha casa, eu esqueci de trazer, mas a gente tem ele duas vezes. E pagamos R$6, né, porque eu falei, né, que foi R$1 cada mangá, mangás coloridos eram R$2 e mangás preto e brancos eram R$1. Então, essa aqui é o volume 1 de Angry, ele tem o protagonista na capa, a capa de trás é essa daqui, pode ver que ele tá bem, não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse aqui tá mais surradinho, a outra coleção, ela tá, tipo, intacta, eu não sei porquê, acho que eram os únicos volumes que tinham dessa história lá, e a gente acabou levando ele duas vezes, e, tipo, não tinha mais nenhum, então a primeira coleção, ela tá um pouco mais conservada, essa aqui, ela tá um pouquinho mais fuleirinha. A gente, tipo assim, a gente deixou uma coleção pra gente guardar, e a outra coleção pra gente ler, então ela tá mais surrada do que a outra. A capa de trás, em todos os volumes, são iguais, e lembrando que o manhuá, você lê no sentido ocidental, então a capa é essa daqui, então a gente abre no formato que a gente já tá acostumado aqui no Brasil. A capa dele é uma capa como se fosse das revistas da Turma da Mônica, é uma capa bem fininha, até por isso que ele é meio mais surradinho, sabe, porque ele não tem a capa mais grossa pra poder meio que proteger um pouco mais o interior, e ela surra mais fácil, assim, tipo, ela dobra mais fácil, ela leva a passagem do tempo um pouco mais fácil. A gente tinha aqui as propagandas de eventos de anime aqui, né, em 2000, 2006. Aqui a gente tem a pequena sinopse que tem do manhuá, tá? E aqui eu vou mostrar pra vocês como que ele é dentro. Os traços, eles são bem bonitos, são bem característicos mesmo. Eles parecem muito, assim, tipo traços de mangás antigos, os mangás sem nens antigos japoneses. Os traços do chão bem mangá coreano. Eles gostam de deixar uns traços bem realistas. Ó, essa mocinha é a moça da capa, vocês veem a diferença aqui, ó. E uma coisa que eu acho diferente dos coreanos é que eles têm disso, deles... Eles fazem um traço no mangá de um jeito, e na capa eles, tipo, deixam parecendo uma foto, uma fotografia de tão bonito que fica. Esse é o volume 2. Só as cores aqui atrás que mudam um pouco, mas é a mesma coisa. Vendo pro lado de cá, né, pessoal? Tá vendo pelo lado errado. Você começou a ler o seu mangá pelo lugar errado. Meu mangá, nesse caso. Nesse aqui eu comecei do lado certo. É que ele lê o Tower of God. Vai, entende, mais ou menos. É mais ou menos, é basicamente, tirando a parte sobrenatural, assim, né, a gente tem uma coisa bem parecida. A Conrad, ela lançava muito manvá aqui no Brasil. Ó, esse é o volume 3. Uma coisa que coreano gosta muito de fazer é dente, velho. A gente não vê tanto dente nos mangás japoneses, mas nos coreanos a gente vê bastante dente. Esse é o volume 4. É meio que sem padrão o negócio da cor. Vocês podem ser uma diferença. Eu não sei se é que tava meio sem tinta ali, e aí acabou ficando daquele jeito. Mas não sei. Ó, aqui a menina. Ela é muito bonita, tá vendo? E o jeito, assim, tipo... Eu acho bonito o jeito que eles fazem a roupa, gente. É um caimento... Um boss... Nossa, não sei explicar, é bem bonito. Ó, a gente tinha aqui o Anime Festival Belo Horizonte, 2006. Esse aqui é o volume 5. Aqui é bem diferente. Não tem nada a ver com... Os dois últimos não tem nada a ver com a outra parte, né? Tipo, eles resolveram diminuir ainda mais a impressão, né? Pra poder gastar menos... Menos tinta na impressora. A história de Musashi continua. Tava lançando Musashi aqui. Esse aqui, ele tá fazendo um pouquinho... Ah, tá vendo? Ele tá tendo um problema da cola. Um probleminha de endurecimento da cola. Tem o mangá de Kuroshitsuji, que tá assim também. Não tem nem tudo isso. E tem bem menos páginas. E custou muito mais, cara. Vocês podem ver que a página, ela tá meio um tonzinho de creme, né? Dizem que o melhor papel, inclusive o papel japonês, ele é nesse tonzinho. Eu acho que a Conrad já lançava ele nesse tom. Eu acho que nem amarelado é isso aqui. Esse tipo de papel, ele cansa menos a vista do que o papel branco. E esse é o volume 6. O último volume atrás tá bem suado. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tá com uma orelha aqui, ó. E uma manchinha. Mas tá bom. Esse aqui é o mais surrado de todos. Tá descolando. A gente tem uma pequena coisa do Slandank aqui, né? Uma pequena propaganda de Slandank. Mas, gente, eu tô falando pra vocês. A capa era... Ó, a capa, parece que tinha sido colado com cola branca aqui, ó. Mas... Não me aflige, porque eu tenho outra coleção dessa guardada. Devia ter mostrado a outra, né? Mas é porque ficou na minha casa e eu esqueci de trazer. E é isso, gente. Essa foi a nossa coleção de Angry do Manwad. Angry. Se você gostou, deixe um comentário. Se você se interessou pela história, se você vai procurar ler nas internets da vida. Se você vai procurar comprar. Acredito que ainda acha pra comprar em sebo de mangá. Muito difícil. Acho que loja especializada ter essas coleções. Eles vão... Você vai conseguir encontrar melhor só no sebos mesmo, tá? E normalmente no sebos ele tá bem baratinho. Que eu quero se livrar logo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece que agora você pode nos ajudar se tornando membro do canal. Clicando no botão aí embaixo ou no link na descrição. Aí você vai se convencer e ajuda se puder. E não se esquece também de deixar seu like. De compartilhar esse vídeo com seus amigos. De se inscrever se você ainda não é inscrito. E de seguir a gente na aba de comunidade, nas redes sociais e também no nosso canal de likes. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.